Fala galera, Vick na área, beleza? Mais um vídeo de classes. Hoje eu vou trazer para vocês a minha classe da Galil, que no jogo eles chamam de CR-56A Max, provavelmente não quiseram licenciar o nome da Galil, mas a Galil é um fuzil de assalto desenvolvido no final dos anos 60 pela IME, Indústria Militar de Israel, e ela vem em dois calibres, calibre 5.56 e 7.62. No jogo, por padrão, ela vem no 5.56, conforme você vai liberando os níveis, você consegue liberar munição 7.62, que eu já adianto que eu não aconselho, porque ela só vem com um cartucho com 10 munições e não melhora muito o dano, nem o alcance, então não é um bom acessório. Mas pessoal, antes de eu mostrar a minha classe, pedi para vocês se inscreverem no canal, ative o sininho de notificação e dê o like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, isso ajuda bastante o canal. Inclusive, queria agradecer a todos os inscritos, o canal cresceu bastante nas últimas semanas, então meu muito obrigado. Antes de mostrar a minha classe da Galil, pessoal, eu queria explicar também que eu não estava muito animado com ela, que eu não estava tendo desempenho muito bom no jogo. Mas isso foi antes de eu terminar de liberar todos os acessórios. Então, se você não está gostando muito da Galil, termine de liberar todos os acessórios, monta essa classe que eu vou mostrar para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão mudar de ideia. Começando na boca, então, com o supressor monolítico, se eu não me engano, você libera ele no level 56 da Galil, e é um acessório que estava faltando para dar um alcance maior de dano. Além de promover a supressão de som, você não aparece no mapa quando estiver atirando. No cano eu estou usando o XRK Azul de EQS 440, que na minha opinião é o acessório mais importante da Galil, porque vai dar um alcance maior de dano, mais velocidade de projéteis e um maior controle de recuo. Inclusive, se você usar esse cano, eu não vejo necessidade de usar qualquer acessório no acoplamento, porque melhora muito o controle de recuo. Na verdade, acho que é a primeira classe que eu não uso nada no acoplamento, por causa desse cano. Isso abre possibilidade de você usar um outro acessório. Então, na minha opinião, na Galil você tem que usar o XRK Azul de EQS 440. Na munição eu estou usando carregador de 45 projéteis, pois o carregador padrão dela vem 30 projéteis e é pouco, principalmente se você estiver jogando em squad. A outra alternativa é aquela munição de 10 projéteis no calibre 7.62, mas como eu disse, não recomendo. São poucos projéteis, não dá um alcance e dano muito maior, então não é um bom acessório. Na lente estou usando a lente VLK, quem acompanha o canal sabe que eu gosto muito dessa lente, mas aí é a opção preferência pessoal. Utilize a lente que você tem mais afinidade, pode ser integral ou qualquer outra mira. Só não recomendo a mira de ferro da Galil, que não é boa. Diferente da SA87, que é o último vídeo de classe que eu fiz. Quem não viu, vou deixar o card aqui em cima. É uma arma que, na minha opinião, tem a melhor mira de ferro, mas não é o caso da Galil. Então, alguma mira você tem que usar. E como último acessório, estou usando o laser tático para melhorar o tempo de mira, já que o cano XR Casodia que penaliza o tempo de mira. Então, o laser tático veio para compensar essa perda. Beleza, pessoal? Então, a imagem aí da classe completa da classe da Galil. Com essa classe estou tendo resultados muito bons. Tem gostado da Galil. Então, testem essa classe e depois coloquem nos comentários que vocês estão achando. O controle da Galil é tranquilo. Vou deixar agora a imagem. À esquerda, a Galil sem qualquer acessório, só com o carregador de 45 projetos. Como você pode ver, o recuo dela é bastante vertical, praticamente nada na horizontal. E à direita, com todos os acessórios, com essa classe que eu montei para a Galil. Reduz bastante o recuo, principalmente por causa do cano. Eu insisto que é um dos melhores acessórios para a Galil. O XR Casodia. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Então, dê o like, compartilhe com seus amigos. Não se esquece de se inscrever no canal. Ative as notificações para vocês receberem a notificação quando sair um vídeo novo. Inclusive, veio um vídeo aí com uma gameplay que deu em. Eu estava jogando justamente com a Galil. Então, ative a notificação para ficar atento aí com os próximos vídeos. Beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo até o fim. Fique com Deus e até a próxima. Valeu! Tchau!